Olá, boa tarde! Bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. Vamos fazer um rocambole bem diferente, mas muito saboroso. Ingredientes na bancada, um rocambole com recheio de leite condensado e coco. Eu já tenho aqui uma forma, aí você pode colocar tabuleiro, né? O jeito que você tem em casa. Untamos com manteiga, colocamos o papel manteiga por cima e untamos também com manteiga o papel manteiga, entendeu? Você tem que untar todas as vezes o tabuleiro, colocar o papel e untar o papel novamente. Combinado? Já deixa assim reservado para que fique no jeito certo para a gente colocar a primeira parte do nosso rocambole. Que vai começar pelo recheio. É isso mesmo. O recheio é muito fácil. Você vai colocar aqui, em uma vasilha, vai misturar o leite condensado. Vamos colocar todo o leite condensado, que fica já uma delícia. Vai cozinhar no forno depois com a quantidade de coco ralado. Você pode comprar em pacotinho ou pode comprar ele in natura e ralar. Aí, com certeza, ele vai ficar bem mais úmido. Também vai ficar saboroso. Mas esse daqui também fica. Hoje a gente encontra o coco até umedecido dentro do pacotinho, né? Então, ó. Coco ralado e a quantidade de manteiga que nós pedimos na receita. A manteiga aqui está em temperatura ambiente. Deve ficar dessa forma para ficar fácil da gente misturar, né? Com o leite condensado e o coco. Na verdade, isso aqui é como se fosse o beijinho. Só que ao invés de prepará-lo na panela, você vai deixar dessa forma. Ele vai cozinhar no forno com o rocambole. Então, mais facilidade que isso, impossível, né? Então, já tenho aqui a forma preparada. Vamos colocar todo o recheio aqui na forma. Um passo de mágica apenas para eu espalhar o recheio. Bom, espalhamos o recheio sobre o papel manteiga, que também está à vontade. Então, vamos reservar aqui, olha só. Está todo espalhado aqui no tabuleiro. Vamos reservar e vamos começar a fazer a massa, que também é muito fácil. Nós vamos bater todas essas gemas. As claras nós vamos bater depois com um pouquinho de água. Aí tem a quantidade certa da receita. Vamos bater essas gemas até ela ficar bem espumosa. Combinado? Vamos lá. Bati a gema com um pouquinho de água. Ela ficou um pouquinho espumosa. E eu acrescentei de uma vez a quantidade de açúcar que nós pedimos na receita. Ela vai ficar com essa textura aqui. Ok? Vamos peneirar farinha de trigo. A quantidade que nós pedimos na receita. O amido de milho. Vamos aqui peneirar tudo junto. E o fermento em pó. Vamos peneirar tudo. E misturar depois com bastante cuidado. Então, aos pouquinhos, para ficar uma massa bem fininha. Enquanto nós misturamos esses ingredientes, eu já coloco para bater. De novo na batedeira. Agora, as claras para ficarem em neve. Com aqueles picos que a gente faz para fazer suspiro. Mas sem o açúcar. Apenas as claras. Depois que misturamos os ingredientes secos, a mistura ficou mais densa. E vai mudar de novo a textura, porque nós vamos acrescentar as claras em neve. E aí, aos pouquinhos, e misturando também bem devagar. Aqui, você tem que fazer com um carinho especial. Porque se você pegar muito firme com um batedor e for misturando, a clara desanda. E aí, não dá a textura fofa que nós precisamos. Então, passe de mágica, porque eu vou misturar justamente, assim, de forma bem levinha e com bastante cuidado. Pronto. Já volto com uma textura completamente diferente da massa. E agora, eu vou colocar toda por cima do nosso recheio. Vamos aos pouquinhos. Colocando. Para que a gente possa espalhar depois pelas beiradas. Fica uma massa bem fofa. Bem interessante. Aí, quem disse que você não vai fazer um rocambole? Se eu estou fazendo, eu tenho certeza que você também faz. Espalhe devagar. O forno já está pré-aquecido. 160 graus. O forno para rocambole, ele pode ser um pouquinho mais fraco. E nós vamos deixar até dourar. Vai ficar aproximadamente uns 20 minutos, por aí. Ok? Então, ó. Apenas espalhando, para que ele não fique um pedaço maior que o outro. Coloque assim, bem espalhado. Aqui também na pontinha, para ele ficar retangular. Vocês estão percebendo o carinho que a gente tem que tratar a massa? Porque senão, realmente desanda, gente. Ó. Espalhe. E pronto. Já temos o rocambole quase pronto. Vai para o forno até dourar. Aproximadamente 25... 20, 25 minutos. Vamos lá. Bom, depois de 25 minutos no forno, nós vamos retirar aqui, ó. Colocamos em cima de um pano úmido, um pano de prato limpinho. E vamos retirar o papel manteiga. Lembra que eu falei que o papel manteiga já também estava untado? Ó. Você tira todo o papel, não é difícil. Ele sai bem devagar. Aqui grudou um pouquinho, gente. Vou fazer isso sem a luva, porque eu preciso sentir a textura do meu rocambole. Ó. Essa parte de baixo agarrou um pouco. Então, nós vamos começar justamente por essa parte. Podemos enrolar assim ou assim. Na vertical, ele vai ficar um pouco mais grosso. Na horizontal, ele vai ficar mais fininho. Então, vamos lá, ó. Com a ajuda do pano de prato, não precisa ter medo. Ó. Vamos fazer uma leve compressão. E enrolar, ó, desta forma. Sempre apertando, pra ele ficar bem certinho. Vamos virar assim. Se quebrar um pouco, não tem problema. Nós vamos colocar o açúcar confeiteiro. Apenas para ficar bonito por cima. Pronto. Ok? Pega como se fosse um neném. Vamos colocar açúcar confeiteiro por cima. Aqui nas beiradas, como se fosse uma neve. E no próximo bloco, eu volto cortando uma fatia pra você ver como ele fica por dentro. Daqui a pouquinho, o atual está de volta. E a finalização da nossa receita também pra você aí de casa. O atual está de volta e hoje é dia de falar de moda. Nosso consultor, o Ellington Vieira, mais uma vez vem aqui pra falar desta vez de promoção. Não é isso, Ellington? Exatamente. As lojas agora estão todas em promoção e todo mundo está podendo fazer uma compra bem legal. Isso mesmo. Agora, tem que comprar certo, porque às vezes a promoção é bastante, é bem assim, a gente fica logo, né? Atrativo, né? E a gente acaba às vezes comprando coisa que a gente não vai usar nunca. Promoção sempre é perigosa, tipo assim, é como a gente está falando, é atrativo. Então, o risco que você corre é de fazer aquela compra enorme e nada daquilo, ou ter o seu estilo, ou você não conseguir adaptar ao guarda-roupa que você já tem. O legal de você, hoje, comprar numa promoção é o preço que você vai pagar, tem loja de 50, 60, 70% de desconto. É um desconto muito bom, mas o risco de fazer essa compra é muito perigoso. Então, você tem que pensar no seu estilo na hora de comprar, não pode ir pelo valor, porque às vezes você vê uma peça super bonitinha, mas está no tamanho errado, você fala, mas está tão barato, vou levar. Eu vou levar, vou emagrecer. Vai ficar encalhado, com certeza vai ficar encalhado. Você vive nessas promessas de, vou emagrecer, vou secar, vou levar um número menor porque eu vou emagrecer, ou vou levar um número um pouco maior porque eu aperto, você nunca mexe nessa peça. É verdade. É melhor comprar aquilo que está exato, o que está naquele período e também o que você vai aproveitar para uma outra estação. Sim. Agora, o que vem nessa promoção? É coisa do inverno, não é isso? Que as lojas fazem a promoção, porque agora entra primavera já. Exatamente. As lojas já estão queimando, já estão recebendo a coleção nova, a maioria das lojas, só não apresentaram ainda essa coleção, mas já estão recebendo. Então, o que a gente vai mostrar aqui foi uma compra do outono-inverno, e eles estão queimando, mesmo finalizando ela toda. Você vai ver short, que é uma coisa que rolou no inverno, como é a calça. De couro. No verão a gente vê jeans, um linho, um tecido mais fininho, popeline. Nesse veio couro porque é inverno. Ok, vamos mostrar então? Vamos mostrar, vamos mostrar. A Milena entrando. Olha o couro aí que a gente está falando, mas olha a cor. Exatamente. Então, esse inverno ele veio colorido. O verão a gente sempre pensa em cor. Tem o laranja, o amarelo, o vermelho, sempre essas paletas de cores vão bombar no verão. O inverno também foi um pouco mais divertido, mais colorido. Então, aqui eu estou trazendo isso. É um short de couro, é um couro sintético, né? Veio num corte super despojado, super soltinho. Uma camiseta laranja, que é uma camiseta de base, que é o quê? Você pode usar ela no verão e no inverno. No verão você vai usar sem nada em cima, sem nenhuma sobreposição. Aqui no caso eu joguei para o inverno um pouco não tão frio, que é um cardigan, que também transita no verão, porque ele é fininho. Inclusive a gente está falando de uma região grande, desde a região serrana até a região dos lagos. A região dos lagos tira o casaquinho. Está de camiseta shortinho, uma sapatilha baixa ou uma sandália de dedo. E se você quiser ainda shortinho, como ele é um short de couro, e você quiser botar um look um pouco mais ousado com salto alto, que também fica legal, joga uma meia e um salto alto, joga uma blusa mais ousada com brilho, um paetê, que também está na moda. Então, o cardigan indico pelo seguinte, é uma peça leve, uma peça fácil de guardar. Você dobra, ela fica pequenininha, deixa na bolsa. Dê uma esfriada, você joga em cima, está tranquilo para o frio. Ok, obrigada Milena, linda. Luísa. Luísa, olha o short de couro aí. Um outro corte, uma coisa mais reta. Mais alfaiataria que fala, né? Exatamente, um vermelho tomate, que foi bem no inverno agora. O que a gente fez? A gente jogou o vermelho com jeans para quebrar, jogamos uma camiseta casual, a mesma coisa que eu fiz na Milena. Jogamos uma camiseta que fica super no verão agora, você vai fazer essa compra, que é uma coisa que vendeu no inverno, e se você estiver usando só o shortinho com a camiseta e uma sapatilha baixa, você está no verão. E jogou um casaco jeans ou outro casaco de couro, uma sobreposição aqui, uma meia calça e um sapato alto, você está no inverno, uma coisa para a noite de dia também. Dúvida, pergunto. Por exemplo, o short dela está igualzinho a cor do meu sapato, fica feio usar isso, não? Não, não. Aí vamos lá, no monocromático, que ficou na moda no inverno e vai pegar no verão também, que é aquele look inteiro que você pode usar na cor ou no degradê, que eu já falei num programa anterior. Então você vai poder usar o sapato, o short, uma jaqueta da mesma cor, entendeu? De repente quebrar na bolsa, mas também poderia usar, porque é o monocromático, usar tudo num tom só, fica legal. Obrigada. Verônica. Verônica, a nossa Pocahontas que eu falo. Verônica vem com o dia a dia, está vendo? Uma cor neutra, cores neutras, uma calça básica que vai transitar. O que eu fiz dessa vez para você? Eu vou trocar só os looks de cima, uma modelo que a gente vai trocar a peça inteira. Eu vou mostrar que ela podia comprar essa calça e usar de duas maneiras diferentes. Verônica pode tirar a jaqueta, a jaqueta é um material também um pouco mais grosso, não chega a ser um couro. É tipo um suedezinho todo furadinho. E a blusa da Verônica é toda despojada, é um esvoaçante, um tecido bem fininho, essas mangas de fora, então é bem verãozão. Comprou aqui, jogou com um shortinho, tirou a calça, jogou um shortinho e uma sapatilha, verãozão. Jogou como a gente está aqui, uma jaqueta de suede, uma calça neutra e um salto alto, look de inverno. E está pronta para trabalhar, para ir ir a um shopping, depois no final da noite... Um passeio com as amigas, aí se você quiser uma coisa mais fashion, joga uma jaqueta também com certo brilho, um pouquinho de acessório, um brinco um pouco maior, às vezes uma sandália com mais brilho, você está com um look para a noite para completar o seu dia ali, para finalizar o seu dia. Então no próximo bloco, o Wellington vai mostrar os mesmos shorts, a mesma calça, mas a parte de cima... Eu troquei para as pessoas entenderem que pode fazer essa compra e essa calça ou esse short transitar com outro look e ficar com outro estilo. Ok, então daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos voltar fazendo essa mistura e que você pode comprar assim, aproveitando as promoções, mas para usar também ainda nesta estação e aproveitar a próxima, no próximo bloco. De volta com o programa atual e o nosso rocambole já está servido. Olha como fica muito suculento. A massa, ela fica bem fofinha, é uma massa de pão de ló e o recheio já vai pronto. Depois que você tira do forno, é só enrolar. Ele vai cozinhar junto com a massa. Um espetáculo, né? Entre no site atual.tv.br e pegue mais essa receita para você fazer no dia a dia. E não para por aqui, sempre tem mais para você. E voltamos aqui no nosso assunto de promoção para essa nova estação que está chegando, mas você saber comprar as peças certas para usá-las também em todo momento, não é isso, Wellington? Exatamente. Bom, nós mostramos no bloco passado o short de couro e tudo mais. Você vai trazer essa mesma versão, só que com modelos diferentes? Eu quis manter pelo menos uma peça, tipo assim, dos looks, eu quis manter uma peça para as pessoas poderem entender que dá para comprar aquele produto e transportar ele para um look completamente diferente do outro. Jogou uma malha com aquele short, é um look para de dia com sandália de dedo ou rasteirinha. Jogou aquele mesmo short com uma jaqueta um pouco mais ousada, como a gente vai ver agora, com um salto mais bonito, aí é de tarde para noite e às vezes até uma boate bem divertida. Ok, então vamos ver esse short novamente, o short verde de couro, só que... Então, o pessoal vai lembrar que foi o que a gente comentou, que é o short sintético. No primeiro look ela estava com um cardigan, né? Ela estava com um cardigan, uma malha, uma malha canelada e uma sapatilha baixa. Isso. O que eu fiz agora? Eu joguei essa jaqueta que é uma super inspiração de moda, que foi do inverno e também vai estar no verão. Essa cor, que é uma cor areia, com esse paetê fosco, não é um paetê, aquele paetê que chama muita atenção, é um paetê fosco. Todos esses fechos, que é super bonito, que é uma coisa meio rock, mas é um rock leve. Sim. Então vai ter essa inspiração no verão, essa jaqueta ela vai poder usar no verão também. Legal. E vai poder usar no inverno de 2013, então é legal uma compra de agora. Opa! Um preço bom. Verdade. E com esse look que eu fiz, eu botei uma sandália entre o prata, o dourado e o preto. Essa mistura de prata com dourado vai entrar agora na estação, no verão de 2013. Se você misturar acessórios, prata com dourado, já tem vindo. O que antes não podia, agora pode tudo. Agora pode. Pode dar umas misturadas, as chambalas, as pulseiras, os brincos. E aqui jogar uma jaqueta um pouco mais fashion e às vezes até jogar... Esse look eu quis jogar uma coisa mais noite mesmo. Ela poderia sair com a barriguinha de fora, uma noite quentinha. Barriguinha tem que estar. Barriguinha. No jeito. Nos trinques. Pra poder ela ficar numa baladinha com as amigas, um shortinho super casual, com esse ar despojado, mas arrumada. Linda mesmo. Obrigada, menina. Uma graça. Olha o pretinho básico. Eu quis trazer um pretinho básico. Ótimo. Só que todo mundo fala, é pretinho básico, mas esse é mais ousado. É, com certeza. Todo mundo tem que ter aquele pretinho básico. Um terninho básico preto ou um vestido pretinho básico. Esse eu quis trazer, pessoal, ver que ele tem esses babados todos, mas é um vestido que no inverno você iria numa festa tranquila com ele, você jogando uma chaquetão ou um casaco um pouco mais pesado. Porque ele é um ombro só, não é isso? Exatamente. Você joga um casaco mais pesado, tapa as referências, fecha o casaco todo, fica como se fosse uma saia, né? Com o casaco todo fechado. E no verão, à noite, você poderia tirar todas essas referências que eu tô falando e usar ele neutro, só com esse cintinho e uma sandália bem bonita no pé. Então, tá mais frio, colocar um sobretudo, pode ser? Exatamente, um sobretudo. Sobretudo passando no limite da saia. Sim. Aí fecharia todo o seu look. E se você tivesse no ambiente fechado, tá calor no restaurante, tirou o sobretudo, você tá bem vestido com um pretinho básico, um pretinho mais ousado. E no verão, usar só ele, sem nenhuma referência, nenhuma interferência. O que você pode brincar é com a bolsa e com a sandália. Eu quis botar politicamente correto aqui uma sandália preta, mas poderia jogar uma dourada, uma prata ou uma de cor, porque ele é neutro. A ideia é justamente essa, é esse vestido em vários estilos. Em vários estilos, brincar lá com as coisas que você tem. Um cintinho dourado, trocar o cintinho, botar um cinto mais grosso, um cinto fininho, ou sem o cinto, uma coisa mais reta, mais despojada, sem cinto nenhum. Ok, uma carteira, uma bolsa. Exatamente, uma carteira, uma bolsa. Ok, lindo. Obrigada. Bom, e aquela calça que nós vimos no primeiro bloco, vem também com uma roupagem diferente, não é, Wellington? É, exatamente. Lá ela tava num look mais básico, né? Isso. Aqui eu já quis fazer uma coisa mais fashion. Então eu joguei uma jaqueta num paetê, que poderia ser uma coisa mais over, né? Mas é pra noite, a gente tá pensando nesse look pra noite, mas ao mesmo tempo, suavizei com um body, todo renda, ele é um body que ele é nude, assim, cor de pele, com uma renda por cima pra dar esse ar romântico, essa sutileza, né? Com esse corte bem bonito no pescoço, tá vendo? Mais ousado. A calça é com a cintura marcadinha, exatamente na altura da pélvica, né? Que fica super bonito. Um bolsinho faca despojado. E botamos uma sandália com brilho também, porque a gente tá pensando nesse look pra noite. Aquele era o dia-a-dia que você falou que podia ir pra trabalhar, pra fazer outras coisas, fazer uma compra, ir ao shopping. E esse não, ela aproveitou a mesma calça, trocando a sandália, botando um body mais ousado, estando calor no lugar onde tá. Ela tira a jaqueta, tá tranquilo. E sem a jaqueta no verão, é só usar o body com uma calça e uma sandália e tá tranquilo. Quer dizer, a dica é aproveitar as promoções, mas usando, né? Exatamente. Uma peça em vários looks. Interpretando essa calça. Não comprando essa calça, pensando em usar ela em nenhuma situação. Tentando pensar ela no seu guarda-roupa por uma coisa à noite, uma coisa de dia. Com certeza. Uma entrevista de emprego. Você comprando já pensando em uma proposta pra aquela roupa transitar dentro do seu guarda-roupa. É verdade. Ok, obrigada. Bom, agradecer a Mix Models, né? Obrigada. Pra, mais uma vez, as meninas sempre aqui presentes e a você também, Wellington. É, e dá uma dica que o pessoal aproveitar que todas as lojas da cidade estão finalizando as suas promoções, porque já vai entrar... De todas as cidades, né? Todo mundo tá em promoção. Isso aí, promoção já vai finalizar. Então tá com promoção mesmo muito boa. Você vê essas peças que você tá vendo aqui agora, são peças de excelente qualidade e estão com 50% de desconto. Algumas chegam a 70%. Sim. E quem quiser ver esses looks, é só passar lá na Fuxico, na Avilisal, que vai encontrar esses looks que estão lindos, incríveis. Tem outras coisas também maravilhosas pra montar seu look lá. Tá certo. Obrigada mais uma vez pela sua presença. E até a próxima. Até a próxima. Agora é só aproveitar, né? O atual vai ficando por aqui, mas volta amanhã a partir do meio-dia. Horário diferente, por enquanto, durante a propaganda eleitoral. E agora fique com a SBT Cidade. E aí Legenda Adriana Zanotto